o tiktok será banido em 13 dias mas por que 13 dias não é que eu creio que é um apetite acho que não tem nenhum outro motivo é a mano é tipo a beissola do onlyfans dos gringos é isso? ai meu deus a beissola do onlyfans deles mané mano se você prestar atenção ela até parece um pouco não parece? a Martina? é foda mano ai gente o que é isso Luisa Sonza? ai eu to com tanto frio pega uma coberta filha da p*** pode me dar uma coberta a Mariana Alfa ficou maluca meu deus vai tomar no c*** pega a porra de uma coberta cara moleque ai meu deus olha as coisas que o Cleiton separou pra gente ver meu deus eu vou desmaiar eu vou morrer hoje meia noite de desgosto cara por que que tinha um refrigerante de dois litros no cu desta mulher? não porque mano isso só pode ser um refrigerante cheio de gás que ela abriu a tampa e aconteceu isso daí p*** e ela queima o cu todo filho esse é daqueles que o cu fica todo ardido depois tá ligado? e o melhor é que ela vai e ela bota a roupa de novo como se nada tivesse acontecido como se ela não tivesse cagado 25 litros de água tá ligado? quero ficar na minha cabeça tudo bem mas coloca a roupa pelo menos ué mas a graça ué mas a graça então por que eu vou colocar por que que eu vou falar assim ué mas a graça mano pior que é muito coisa de loiras falar desse jeito indo pra faculdade com minha chamo ela e o filho agora chamou ela ficou maluco mesmo mano mano os bonecos tão pelado os bonecos tão pelado p*** é normal bater sete pra você em um dia? meu deus não não é normal tá bom para um pouquinho respira só uma vez podia tá bom senão você vai ter que ir pro médico tudo em excesso faz mal não uma tá de boa não uma tá de boa diva preocupada não ela tá tranquila ela ela vende conteúdo? conteúdos? primeiro ela responde essa pergunta ainda diz que um tá bom eu acho que ela deve se pá ela deve vender coisas eu quando vi pela primeira vez uma jeba passando de mole pra du... cara não é possível não é possível que esses vídeos existem de verdade tá ligado? que p*** é essa? isso não existe moleque a gente vive numa simulação cara a gente vive numa simulação e tipo assim isso aqui é programado pelos alienígenas cara os alienígenas programam pessoas pra fazer isso porque tipo assim mano não pode não mano tipo não pode acontecer de verdade tá ligado? se isso aqui acontece é porque os aliens eles mano os aliens da simulação eles fazem esse bagulho tá ligado? porque quem grava um vídeo assim pô? quem grava um vídeo assim pô? peguei meu pai no flag eu não aguento mais esse tipo de vídeo desculpa Cleiton mas eu odeio essas reais eu odeio eu odeio morram reais eu odeio essa merda essa voz me irrita mano caralho esses velhos bros já são muito estranhos papo reto mano parece o o o o lucas neto fazendo a foca qual que é a sua idade amor? 16 a minha é 27 ele é de 2006 eu sou de 96 ah pô vai se fudir não não aí o branco diz que se eu mandar essa garota se fudir por exemplo eu não posso fazer isso porque dá processo por quê? por quê? pô vai tomar no cu que que é isso? não não Cleiton como é que você acha isso no tiktok? essas porra não aparecem pra mim não cara o teu tiktok é muito esquisito Cleiton que que é isso? olha olha catapora moleque que é isso? se esse cara não é vô do lucas inutilismo eu não sei quem ele é pô caralho calma aí cara tá viajando mané se for homem meio bicha eu me amarro no pique que eu se for homem meio bicha eu me amarro no pique que eu passo mal se for homem eu me amarro no pique que eu posso mal ah 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 meio gay oh gente então o muro tá baixinho pra vocês rapaziada caralho ela tá falando de vocês mano ah tudo que ela queria era um cara meio gay o que é isso? gênio da lâmpada você tem duas escolhas ser milionário ou um cavalo bailarino eu não diga mais nada caralho as patinhas da frente mané bonitinho as patinhas da frente atolado na areia meninos vendo meninas de short de dormir as patinhas da frente atolado na areia gente mas esse pessoal só sente tesão parece que tá todo mundo com tesão o tempo todo todo vídeo que a gente clica tá todo mundo com tesão tá todo mundo falando de stress com tesão tá ligado? a gente fala de stress aqui mas é com nojo tá ligado? é um bagulho que me dá vontade de vomitar e tá todo mundo com tesão todo mundo quer fazer sexo que bagulho pô que bagulho horrível que bagulho nojento que bagulho cringe que bagulho horroroso é verdade que o bigolinho é uma espécie de cobra cega não enxerga mas entra no lugar certo olha isso tudo é pinto tudo é pinto tudo é leite é empurrar mole sabe tudo caralho tudo é xeca no final tudo é de xeca e piru cara olha nem sempre entra no lugar certo as vezes você pode estar ali de boa né e de repente estrada do barro papo reto afinal a vida é uma leitada tudo se resume a pinto e xeca e pico kiss or slap? slap? ok ah! não! não, 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 que isso pô não oh my god caralho o Zeca pô gordinho mano simplesmente o Zeca pô gordinho há 40 anos atrás cara que isso? o Zeca pô gordinho mano é endêntico que porra essa não é sexo de novo é sexo mais uma vez nenhum ativo consegue resistir quando eu olho pra trás com um sorrisinho eu vou me matar era isso que você queria né Clay? separar um tema e eu me matar depois é o que eu vou fazer observação não sei se está correta essa tradução que eu fiz me dá um pouco de motivação antes de eu começar eu tenho eu não toquei eu não toquei você tem mais? você tem mais? sim senhor eu tenho mais você tem mais? ok show off bom trabalho big man essa coisa é pesada é foda mano tu ta lá na academia tá ligado? tu ta lá na academia pá eu chegando na academia obesidade grau 20 400kg ai não pô vou lá ai eu chego e ta acontecendo isso aqui ó oh my god caralho eu vim pro lugar certo caralho essa porra parha eu to num lugar certo? não não tem alguma coisa estranha acontecendo aqui? falou isso ou não? ah mano não não ó é de sexo a gente já da pra ver que é de sexo só de dar play POV eu e meu ex ficante vamos manter só a amizade sem conflitos a gente se encontra falou isso ou não? 30 anos atrás? falou isso ou não? 30 anos atrás? não importa não conf... bom pelo menos depois desse vídeo aqui ela e o ficante provavelmente nunca mais fizeram sexo né? porque nossa fazer sexo como se já não bastasse fazer sexo você cringe ainda tem que abrir o tik tok e ver tua ex ficante fazendo sexo falou isso ou não? eu ia me matar eu ia lembrar disso aqui pro resto da minha vida eu nunca mais impossível ela fazer sexo agora de qualquer outra maneira quem vai olhar pra isso aqui não vai ter vontade de rir vem devagar relaxo quando eu pedir pastira, quando eu mandar Vem devagar relaxo senta quando eu pedir pastira, quando eu mandar pastira, quando eu mandar rh عن moleque Mah,�coror de churrasco Harry caro Filho, essa velha é muito pica, mané. Espera adentro. Porque, pô, ela é gente boa, mané. Olha o videozinho, pô. Vai falar que essa velha não é gente boa. Vó do Felca, papo reto. Moleque, olha o tamanho das pernas dela. Mano, como isso é possível? Tipo assim, ó, se liga aqui. Com todo respeito, né? Eu não queria comentar sobre isso. Mas, pô, o cu tá aqui, tá ligado? A parte onde essa calcinha deveria estar, tá aqui. Olha até onde o bagulho xicou, mané. Vai rachar lá no meio. O que deve estar com cheiro de cu, essa calcinha. Que nojo, mané. Tava enfiado dentro do cu. Tava enfiado dentro do cu. Que nojo, cara. Porra, cheirou o bagulho que tava no cu dela. Feito. Tava enfiado dentro do cu. 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 Amém.